Música 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 . 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 Está muito bem. Eu já estou comendo. Comprimento. Como você quer? Obrigado. Quando eu estou comendo, eu vou ter uma boa noite. Quando eu estou comendo, eu estou comendo você. Eu estava comendo o seu serviço. Estou aqui. Você é o que? Nós vamos lá. Agora eu vou te dar um cedido. Você não vai ter essa passage? Não. Vamos lá. Ela não vai prender a minha casa e vai ficar com a cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Não é mais não é mais. Vamos lá. Você pode me mostrar uma coisa com isso. Você pode me mostrar para a minha mãe. Ok. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Eu vou te acertar, não sei o meu papo. Você vai me dar um ciblo? Pai. Você vai me dar um ciblo para mim. Vamos, vamos lá. É uma coisa que você quiser fazer isso. É uma coisa que você quer fazer isso. A gente não vai ter nada. Vamos ver o celular. Vamos ver o celular. Você quer ver o celular? Você pode fazer isso? É melhorar a gente. Como você pode ver, você pode ver a gente. Você pode ver o celular? E aí, eu acho que mesmo com você, você é um descanso fantástico. E aí, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. A Calimba fica tão grande para a pessoa. Tu pessoa é um descanso que eu sou de sua vida? Eu sou a Calimba, sou a Calimba sauda. Eu sou a Calimba, o homem, eu vou ficar de uma casa. Eu vou sair agora. Você traz uma calimborada? Eu sou capaz. Eu sou a Calimba, com certeza. Eu vou fazer isso aqui. Você também temeno. Eu vou falar um poder de uma calcola amulha. Não, não. T Sweat Caroma Nomura Cê Não, não. É a única coisa que você tem aqui. Se torne bem diferente A água certa forma? Nada. Se torne bem diferente de você, Se torne bem diferente. Como ela chega, eu quero mais não vou pra você. Eu vou te dar uma vez mais não vou te dar um problema. Sim. Bom dia, eu quero que você comecei. Não vou te dar um problema. É isso que eu posso te dar um problema. Eu souvi que estou com a minha vida. Essa é a sua família. É isso que o que eu sou, eu disse... que eu comecei, porque eu disse que era uma casa. Eu disse que ele tinha um tópico e ele tinha uma vaga. Então ele estava aqui em Uganda. Então ele ia ficar lá, ele ia ficar lá. Você disse que você já estava aqui? Você já estava indo para a bola. Sim. Você já estava tentando para a homenagem e pra amar. Não é isso, não era muito mais eu não. Eu não fui para a bola, mas eu não fui para a bola. Você já estava fazendo isso aqui com a bola, mas foi para o nome da bola. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. A gente que vem aqui dentro do bolo. Vamos lá. Eu vou lá. Porque eu tenho que me ligar. Eu tenho que pegar uma casa aqui. Eu quero saber que você está com a sua vida. Você está com a sua vida? Você está com a sua vida. Você está com a sua vida. Você está com a sua vida? Eu quero dizer, a sua vidaики agora ou agora. Agora sou a francês do M accelerated. E quem? Você não acabou de ser conhecido. É que eu disser outro. Eu só estou aqui com a francês do M Delete. Ah, ah, ah. Please, character. OK, ah. I'm in it. Laura, nothing from my uncle in the family. Thank you. She called me with Jacob, you gave me a billion years in her life for me, you brought me before, it gave up, I like your grandma, okay. I had to draft her planche. Eu disse que vem aqui! Vamos lá! Não, eu não sei. Temos que não conseguir. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Eu espero que você goste de gostar. Eu amo. O que é bom? Sim, é legal. E que eu vou fazer sem você? Sim, isso é o que os amigos são para. De qualquer forma, vamos lá. Sim, isso é o que você quer. Sim, isso é o que você quer. Vamos, vamos lá. 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 Eu chamo de todos os pessoas aqui para apresentar a visibilidade que eu Frija Luanda Gama, vou levar a ti, Sami Kasadiko, para ser meu marido. Eu convido a vocês. Eu convido a vocês da sua direção. Eu convido a vocês da sua direção. E, através da sua direção, este é um signo que a sua casada foi fechada. É permanente e indissolável até a morte que você faça. Então, eu agradeço a vocês. Obrigado. Mas, nós vamos continuar para a próxima direção. Eu pedi vocês daria-lhes a direção de São José. E aí, vamos lá. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Can I have that? Very good. A CIDADE NO BRASIL wir sind der Gewürzeld. Dich ... Du nul ... Du chien ... Du chien ... Komm ... A CIDADE NO BRASIL Tu n'as bien eu ce que je me demande? Você está aqui? Você está aqui? Olha, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir aqui. Vamos lá para o estacionamento e vamos lá. Você pode me ouvir aqui. Eu vou falar sobre o que você está aqui. Você pode falar sobre o que você está aqui. Então há uma das campanhas que elas sejam para fazer isso. Então, você vai virar a memórdia de sua companhia. Então você vai virar um certificado para fazer isso. Você vai virar aqui. Você vai virar uma pesquisa? Você vai virar uma pesquisa de pesquisa. Maravilha, por favor. Vamos lá. Entende. Ndourade, cerca de 30 mil dólares. E mira, nós estamos ligados em banal? Vamos lá, vamos lá. Não importa que nós nos pedimos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá pegar a carga de trabalho. Vamos lá, temos a carga de sa família. Nunca… Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí? Eu vi somente ativar as witnesses. Na verdade, está o primeiro, o primeiro dos anos. Eu fiz as witnesses. Para que você esteja, se enganar e entrar a uma renda. Eu gostaria de fazer isso porque eles dizem que você finalmente ativar as witnesses que há gente. Se a gente melhor a gente, porque eles vão me ativar. Então é que você sente que tem mais na casa, mas devem dar o seu pai. Você quer que eu tenha um filho? Você vai vir aqui? Sim, você vai para o meu filho. Você vai para o meu filho, não é bom. Não é bom. Tudo bem. Oi, Sami? Oi. Oi, Kaka. Você está aqui. Mas só tudo isso é o que ele ficou aqui. Então, depois do que o meu filho, quando tentei de uma mulher pra ser um filho a mulher... Então tudo bem... Tá vendo isso, eles não estão sendo corretidos. Porque agora vem a study quando o filho não vai desaparecer. Então... Então, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer a encontração do que se fossem nada. Eu não estou entendendo se eu seguramente desculpassem. Eu não aprendi nada nada disso. Ele não aprende nada disso. Adelação... Eu não estou esperando o pessoal, não é bonitinha? Ele está se espalda aqui. Só se eu fosse espalda aqui. Não é bom. Jodhann... Háu de novo, não é o melhor dia. Vou deixar aí no 완� Herbert, não sei? Você deve entre princípio dele e especiallyissado DMV. Você deve coordinar essa? Você podeрезar alguma coisa? E você vai eu.. Você não acha que não se adivide sem? Nos livros 2013, a gente indibbir-se! Ai casais que eles não estão desenhados, eles estão presos de eu. Elas frontecem lá, eles estão presos de um opponent, mas a gente está preso de alguém que está querendo. A gente está preso de algo juntos de um estrago que tudo está veneno. Ele está preso. Ele não está preso. Diga o seu mesmo existente aqui em casa em casa, eles estão presos de o seu caralho, Ele não pode ser vencedor de sua vida. Você não pode ser vencedores, não pode ser vencedores. Você não pode ser vencedores. É só um abraço. Não tem nada a ver. Você não vê que você não tem vencedores. Você não tem que iria fazer isso. Não. Você não pode ser vencedores. Não tem nada. Você olha o apoio de Deus em casa. Fecha sua filha. Ele tem que ver onde eles viram. Eles vão ver ver. Vá porque eles vão ver. Eles vão ver você. Vocês vão ver que eles viam não vai ver. Vocês vão ver. Pelo que você tem que fazer, então eu vou te fazer isso. Você não precisa fazer isso. Eu vou te fazer isso aqui. Você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu estou a fazer isso aqui. Eu estou a fazer isso. Eu estou a fazer isso. Legenda Adriana Zanotto